Aí pessoal, Raimundo Girão, praia de Iracema aqui, Fortaleza, hoje choveu aqui bastante, hoje é feriado aqui em Fortaleza, dia de São José, calçadão aqui onde a galera caminha, anda, praia de Iracema, rapaziada aí andando de bicicleta, correndo, eu também aqui fazendo minha caminhada, beleza, agora eu tô indo ali pra Meireles, praia do Meireles que é ali na frente, lá na frente ele fica Meireles, que é Iracema, isso aí pessoal, valeu.